Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Silveira CX. O vídeo de hoje é um tutorial muito simples e rápido, né? E a gente vai ensinar pra você hoje como colocar capa no vídeo do seu canal, né? A gente sabe que as capas no dia de hoje para o canal é muito bacana, ajuda bastante nas visualizações. E a gente vai ensinar hoje o passo a passo aí pra você aprender a colocar a sua capa, a sua miniatura aí nos seus vídeos, beleza? Então, voltando aqui, o aplicativo que eu vou mostrar pra vocês hoje é o YouTube Studio, né? Bastante utilizado. E assim pessoal, tô procurando ensinar pra você de uma forma mais prática, né? Então você vai entrar aí no seu aplicativo, né? YouTube Studio. E aí você vai procurar o vídeo que você quer que possivelmente venha a ser colocado a capa, né? No caso meu, esse daqui, esse primeiro, postado recente. Aí, beleza. Você clica em cima do vídeo, né? E aí vai ter esse lápis aqui em cima e você vai novamente clicar no lápis. Aí aqui, ó, tem a opção pra você alterar o título, né? Do seu vídeo, né? Se tiver algum erro. Tem também como alterar a descrição e também, né? As tags, né? Mais embaixo. Beleza, então é o seguinte. Você vai clicar aqui em editar miniatura. Aí aqui embaixo, né? Tem essas três opções, né? Que o YouTube já te dá, uns previews. E você vai clicar aqui em miniatura personalizada. Agora você vai na galeria aí do seu celular procurar onde está aí a sua... Opa! Onde está a sua capa, né? A minha tá aqui, ó. Clico em cima. Beleza, certinho padronizada. Aí eu vou clicar aqui em cima, em selecionar. Selecionei. Agora eu vou clicar em salvar. Beleza, pessoal. Capa atualizada com sucesso, né? Vocês podem ver aí, ó. E o vídeo de hoje é basicamente esse, né? Peço que você venha aí deixar seu like. Se inscreva também no nosso canal, pessoal, pra ajudar a fortalecer. E ative o sininho de notificação, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima. E ative o sininho de notificação.